Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer discursou hoje na reunião plenária do encontro do BRICS em Joanesburgo, na África do Sul. O presidente destacou que o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul é o espaço privilegiado para enfrentar os desafios da revolução digital. Entre os resultados da cúpula está a assinatura de acordos de cooperação. Um deles prevê a instalação de uma sede regional do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. Um mundo sem barreiras, em que as distâncias geográficas já não são mais relevantes para a interação e integração dos povos. Esse é o mundo da quarta revolução industrial, principal tema da décima edição da cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. O presidente da China, Xi Jinping, falou da importância da conexão entre as pessoas. Vladimir Putin, presidente da Rússia, destacou as vantagens da economia digital, como a redução de custos e o aumento da eficiência e da produtividade. O presidente Michel Temer citou o BRICS como espaço privilegiado para enfrentar os desafios trazidos pela quarta revolução industrial. O fundamental é que estejamos continuamente atualizados diante de uma realidade em permanente mutação. E aqui, naturalmente, os recursos humanos são decisivos. Profissionais, empreendedores, pesquisadores, estudantes, formuladores de políticas públicas, todos temos que estar preparados para um mundo mais veloz e mais flexível. Um mundo no qual o ativo maior de um país é a capacidade de seus cidadãos de assimilarem conhecimentos e articulá-los de forma pertinente, ágil e criativa. Com a quarta revolução industrial, é essa capacidade que traz vantagens competitivas em ciência, tecnologia e inovação. É essa capacidade que traz crescimento sustentado e empregos de qualidade. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse ser importante colocar as pessoas e os valores humanos no centro do progresso. Já o presidente sul-africano, Sirio Ramaphosa, citou as características culturais e esportivas que unem os membros do BRICS. A cúpula resultou na assinatura de um acordo de cooperação em meio ambiente e em outro de aviação regional, este último proposto pelo Brasil. A ideia é trocar experiências para a estruturação de uma malha aérea mais eficiente dentro de cada país. Com dimensões continentais, os cinco países do BRICS respondem por 26% da área total do planeta Terra. Concluo que acho que foi muito útil a nossa presença aqui, especialmente esta reunião do BRICS. De todas aquelas que eu participei, eu penso que esta foi a mais produtiva de todas. Um outro acordo assinado prevê a instalação de uma sede regional do novo banco de desenvolvimento, o Banco do BRICS, em São Paulo. A unidade cuidará dos negócios do Banco nas Américas. Brasília também vai receber um escritório do NDB. O Banco do BRICS foi criado há quatro anos para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. A ideia é complementar as opções de financiamento existentes para promover o desenvolvimento e o crescimento global. A cúpula em Joanesburgo também lembrou os 100 anos de nascimento de Nelson Mandela, líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. A declaração de Joanesburgo traz o reconhecimento dos valores, princípios e da dedicação de Mandela a serviço da humanidade e da contribuição dele para a democracia e a promoção da paz no mundo. Entre as homenagens a Mandela, os presidentes imprimiram as mãos em blocos de concreto, como forma de deixar uma mensagem ao futuro. Os blocos ficarão expostos no Museu de Maropeng, que fica num sítio arqueológico a 50 quilômetros de Joanesburgo, conhecido como o Berço da Humanidade, pois é lá onde foram encontrados alguns dos fósseis de hominídeos mais antigos do planeta. Após o encontro de chefes de Estado e governo, o presidente Temer se reuniu de forma privada com o presidente da África do Sul e fez também um balanço sobre a cúpula. Nós tratamos o incremento das relações, não apenas comerciais, que aumentou muito, aumentou quase 30%, 17%, perdão, 17% entre 2016 e 2017. E hoje também o presidente Michel Temer visitou a Fundação Mandela. Criada em 1999, após Mandela deixar a presidência da África do Sul, a fundação se dedicou à luta contra a AIDS e à construção de escolas e clínicas, especialmente em zonas rurais. Na fundação, o presidente Michel Temer relembrou o encontro que teve com Nelson Mandela em 1998, quando era presidente da Câmara. Michel Temer falou sobre a admiração que tem pelo líder africano. Eu estou visitando a Fundação Nelson Mandela, sendo gentilmente recebida pela sua neta e pelo presidente e diretor da Fundação Nelson Mandela. Contei que, quando eu presidi a Câmara dos Deputados, em 1998, a primeira vez que presidi, recebi o Nelson Mandela. Desde então, eu já o admirava, mas evidentemente, nas conversas que eu tive, a admiração cresceu. E eu recebo aqui as informações mais variadas daquele que é um exemplo de moderação, de equilíbrio, de unidade. Foi capaz, depois de passar 27 anos na prisão, foi capaz de sair dela e fazer uma aliança de todas as forças existentes na África do Sul. Acho que isso pode servir de exemplo para o mundo e, seguramente, de exemplo também para o nosso país. Quer dizer, a ideia da harmonia, da moderação, do equilíbrio, da fraternidade, guiar os passos de Nelson Mandela. E agora ainda recebo da sua neta e do diretor da Fundação um livro com as cartas escritas pelo Nelson Mandela. E eu até disse que, no voo para o Brasil, no retorno, irei ler essas cartas naturalmente para aprender ainda mais. O presidente Michel Temer pediu o fim de sobretaxas ao frango e ao açúcar brasileiros e a abertura do mercado chinês para produtos processados de soja. O encontro entre Temer e o presidente da China, Xi Jinping, ocorreu em Joanesburgo, na África do Sul, paralelo à cúpula dos chefes de Estado e de governo do BRICS. Menos barreiras para a exportação de carne de frango e de açúcar do Brasil. Esse foi o pedido feito pelo presidente Michel Temer durante o encontro com o presidente da China, Xi Jinping. Em maio de 2017, o governo chinês impôs uma taxa extra de 40% sobre as importações de açúcar do Brasil, o que resultou numa alíquota de 90%. Com a medida, as exportações brasileiras do produto para a China caíram 86%. O Brasil, que em 2016 enviou 2,5 milhões de toneladas de açúcar para os chineses, em 2017 enviou 334 mil toneladas. Em junho deste ano, o governo chinês também passou a aplicar taxa extra à carne de frango brasileira. A medida varia de 18,8% a 38,4% sobre o valor das importações, a depender da empresa. E abrange frango in natura, inteiro ou em partes. Atualmente, a China é destino de 10% das exportações brasileiras de frango, o que equivale a 800 milhões de dólares por ano. O volume exportado cresceu em média 20% ao ano nos últimos cinco anos. O presidente brasileiro também falou sobre a abertura do mercado chinês para a soja processada. Nós exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos é, e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso país. E ele recebeu muito bem essas ideias. Concordou, vai mandar os técnicos examinarem. Eu mencionei também a questão das concessões, privatizações que nós estamos fazendo no país, dos investimentos chineses lá já existentes, e de outros que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá. E a ferrovia também, presidente? Igualmente. Ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia. O ministro da Agricultura disse que a ideia é aumentar as trocas comerciais com os chineses. O presidente Xi Jinping, sim, disse que vai tratar esses assuntos colocados pelo presidente Temer como prioridade, e quer ampliar o mercado, falou também em questão de protecionismo, e os dois países têm mercados bastante livres entre eles. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet, e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho